O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a Bescorpos para revogar a prisão preventiva de acusado de tráfico interestadual de armas e drogas. O homem foi denunciado por integrar suposta organização criminosa de tráfico de drogas e de armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. Em outubro do ano passado, uma operação da Polícia Federal cumpriu cerca de 240 mandados de prisão em 10 estados. No Bescorpos, a defesa argumentou que houve fundamentação genérica para justificar a imposição da prisão preventiva. Alegou também a ausência de realização de audiência de custódia e a presença de condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória. O ministro Humberto Martins afirmou que os argumentos da defesa não podem ser apreciados pelo STJ enquanto continuar pendente de análise o mérito de outro a Bescorpos, impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou a liminar pleiteada. Humberto Martins ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Tribunal Superior julgar a Bescorpos contra o indeferimento de pedido de liminar na instância antecedente, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no caso.